Música Gente, deixa eu mostrar pra vocês aonde que eu estou, aonde que eu acabei de chegar Nesse lugar incrível pra você, assim como eu que amo, um rústico, uma decoração rústica Que louca que daí Eu vou mostrar pra vocês como você vai fazer uma parede imitando um tijolinho Mas usando peças de madeira E o que a gente precisa pra fazer isso é apenas cola branca, gente E a madeira utilizada pra poder fazer esse painel lindamente com uma parede de tijolinhos Pode ser a madeira do seu interesse, pode ser qualquer madeira, qualquer espessura A que nós vamos estar utilizando aqui é essa daqui Ela é bem fininha também E nós vamos estar utilizando essas certas círculos de mesa Pra poder fazer esses recortes que ganham a mesa de tijolinho Música 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 Então pessoal, esse aqui é o resultado desse lindo painel com limpa de madeira Que eu mostrei pra vocês como que faz E vocês na sua casa pode estar fazendo da mesma forma Que é muito simples, fica lindo e super natural também Música Música Música